O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o recurso da defesa de Roberto Jefferson e decidiu manter o ex-deputado na prisão. Segundo a decisão desta quinta-feira, dia 16 de dezembro, a medida é necessária e imprescindível a garantia da ordem pública e a extorsão criminal. Roberto Jefferson foi preso preventivamente em 13 de agosto, acusado de envolvimento com milícias digitais que atuam em atos antidemocráticos. É impressionante como o Supremo Tribunal Federal e a sociedade brasileira diz que no Brasil tem democracia. O Brasil não tem democracia. A república não é o regime democrático. A democracia é estados e municípios independentes. E no Brasil isso não existe. O voto não é democracia, porque o voto pode ser usado para reprimir a maioria. É o que acontece. Simplesmente o seu voto é para te reprimir no regime ditatorial militar, que foi imposto à força nos tempos do Brasil Império, onde o Brasil era feliz com Dom Pedro II, e depois o exército deu o famoso golpe militar, apoiando fazendeiros escravocratas. E você, o que pensa sobre isso? Você também acredita que o Brasil é um país democrático? Vai cair nessa falácia? Deixa aí seu comentário no canal e se inscreva.